Aff, o que é isso, Bertone? Olha o Bertone! Roberta! Olha o Bertone, gente! Olha! Olha que linda! Olha aqui, virou uma foto! Está filmado! Não, tirou um cocheco também! Ah! Bertone e o pai dele! Olha isso! Olha isso! E aí, Toninho, olha o que você está perdendo aí! Olha aí! Olha! Presunto Parma, Toninho! Não, caralho! Valeu, Bertone! Você viu, o Old? Está vendo? Está vendo, Lílian, o que o pessoal faz? Você viu, o Antônio? Antônio, tudo bom? Como é que foi o seu dia? Bem-vindo, Antônio! Deixa eu ver, chegou mais um aqui, vamos ver! E aí, e aí, e aí? Toninho! Vou fazer um negócio aqui para você! Eu não vou mostrar agora! Olha! Sacanagem! Sacanagem! Olha a sacanagem! É uma para nós dois aí, põe aí! Aproveita que você está aí, vai! Uhul! Isso é a última da fila! Isso é a última da fila! E eu não, essa aqui é da canábis! Olha! Os verdinhos aqui, olha! Com as prontas! Ô, Ratoninho! Não deixava, hein? Ô, Ratoninho! Olha! Para os nobres, né? Estou zoando, não deixava não! Boa, Chirley! Bem-vindo, Chirley! Olha isso! Olha os caras, velho! Até daqui a pouco! Eu vou comer agora, já já! Estou aí, hein? Beleza? Beleza, Bertoni! Ele mandou mais um! Vamos ver qual foi isso aqui! Eu acho uma sacanagem com uma música desse fundo, de fundo, dessa forma, você fazer um vídeo desse, né? E ainda ter esse tipo de sobremesa! Ó, o Natan! Ó, o Natan! Pô, será que não foi o Natan que levou para eles, não? Para os nobres, você viu? Pode uma coisa dessa, não? Aí, não pode, né, Toninho? Entendeu? Aí, é uma coisa que não dá para explicar, entendeu? Maravilha! Eu não deixaria, tá? Então, deixa aí para mim no comentário aí, Toninho! Valeu, Bertoni! O que você acha aqui? Ô, Bertoni! O comentário que eu deixo é que você podia mandar entregar aqui, e nós comeríamos... Você podia mandar entregar uns quatro pratos desses, e eu prometo para você que eu daria pelo menos uns três pratos e meio aí para todos os emocionados, inclusive para Marisa e para Bruna e para o Antoniel! Né, Antoniel? Né, Antoniel? E também para o Giovanni, né? A Bruna tá lá, ó! Que nem eu lambendo os beijos! Assim! É assim que faz! Vamos lá! Toninho, eu não sei o que eu faço não, mas eu tô retornando esse vídeo aqui, como um dilema aqui, tá meio complicado aqui, tô até fazendo um outro vídeo aqui, me diz aqui o que que você acha aqui, tá até fazendo um som aqui! Italiano é aquela água mesmo, dá uma olhada Giovanni, ó Lilian! O que que você faz, ó? Tem eu, a Lilian, a Marise, o Olde, a Bruna, tem um monte de emocional daqui esperando, você viu o Sajão, fala Sajão! Bom dia, Tadinho! Bom dia! E aí, como é que tá? Tá no escuro hoje, hein? Aonde? Ô, hoje acabou a luz aqui também, ô Sajão! O que que o Sajão mandou aqui? Espera aí! Para! O que que é isso? Obrigada! Ah, você tá brincando, né? Coisa séria isso, né? Fala aí! Ó meu moleque aí agora, Tadinho! Deixa eu ver ele agora! Eu não acredito nisso! Um abraço, Sajão! Ô Sajão, dá um abraço nele!